Eu sou Adriano Bueno, sou candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Meu número é 13020. Agora, no final de agosto, provavelmente no dia 29, o Senado Federal vai votar o golpe. Vai ser o dia da votação final do golpe. Por que é golpe e não impeachment? Para ser impeachment, tem que ter um crime de responsabilidade. Ora, a perícia do Senado estudou o caso e declarou que não houve crime de responsabilidade. O Ministério Público também disse e considerou que não houve crime de responsabilidade, inclusive arquivou o processo. O próprio usurpador que conspirou contra a presidenta Dilma para tomar o lugar dela, Michel Temer, também admitiu recentemente em entrevista que não houve crime de responsabilidade cometido pela Dilma. Ora, se não tem crime de responsabilidade, não é impeachment, é golpe. Isso é uma questão muito objetiva. A nossa ideia de golpe é uma ideia muito diferente do que está em curso no Brasil atualmente. Nossa ideia de golpe é o que aconteceu em 1964. Exército, canhões, tanques na rua, soldados. Essa é a imagem que vem na nossa cabeça quando a gente pensa num golpe. Esse golpe é perverso porque ele tem características diferentes. Esse golpe foi articulado por um grupo de parlamentares no Congresso Nacional, citados na Lava Jato, comandados pelo chefe da quadrilha, Eduardo Cunhas, pressionados pela investigação e que deram golpe justamente para acabar com as investigações. Nesse processo tem que ser destacado o papel de uma emissora de televisão de rede nacional e o papel de um juiz de terceira instância do Estado do Paraná. É inadmissível, inaceitável, que 81 senadores vão definir o futuro do país em detrimento do voto de mais de 54 milhões de brasileiros. Isso é injustificável. Pior, para implementar um projeto político que foi derrotado nas urnas nos últimos 14 anos. Da nossa parte, não tem nenhum vacilo sobre tudo isso. É golpe, é fora Temer e fica Dilma com a política econômica que nós votamos em 2014.